Aí, fala uma coisa, irmão. A casa vai no sexta, mano. A gente. Ah, já sei. Então, tipo, você não tem a reação que você teve. Tipo, é normal, velho. Ou pode ir em mim, eu posso ir junto com você, porque eu não sei qual vai ser do Diego. Ele falou pra mim que ele não sabe, porque ele tá em dúvida também. Então, de brother mesmo, velho. Eu tô falando sexta só pra você não... Não, mano. Não é nada... Imagina, pô, tá ligado? Yeah. Ah, ah... Ah, ah, ah... Eu falei uma coisa pro Vini que eu tinha que falar. Por quê? Eu falei que a casa é nós, a gente vai em tudo nele. O quê? Eu falei que a gente vai em tudo nele. Por que ele está em tudo nele? Por que ele está em tudo nele? Por que eu falei? Ele se prepara. Por que eu acho que ele tem que se preparar. Tem uma... Que ele aí e o meu tá na renda também. Tem que chegar um momento. O meu também tá na renda. É, tá tudo lindo. É, eu falei. Mas eu acho que... É, tá tudo lindo. Eu acho que é legal falar. Sabe o que é? Acho muita hipocrisia. A gente tá justando e tal. O cara a gente chegou pra c******. Não sei se eu errei, mas... Agora. O Rodrigo veio falar comigo. O que? Fala. Vai ter ele de suspenso. Bora de fora. Vou pegar meu copo aqui. Vem falar comigo. Vem falar comigo que a casa vai voltar em mim essa semana. Falou mesmo? Falou. Cheguei, cheguei. Tem gente boa e tal. Não, uma hipocrisia. Ficar conversando com você aqui. Papo tá legal, não sei o que. E não te falar isso. Essa semana... A casa vai tudo em você. Vai voltar em você. Aí tipo, acho que ele veio falar pra eu não ter aquela reação da outra vez. Não sei. Aí... Jogo. Aí eu falei assim. Não, beleza. Tranquilo. Lá na hora a gente vê como vai ser. Falei, na hora do show a gente vai saber como é que é. Vocês estão na dúvida? Imagina aí. É, é. Imagino ser. É que nem assim. Eu falei pro Vini agora, comentando com a Cariri. Lá... Pensando. Eu gosto do Vini. Desde o começo. Eu acho esse cara bacana. Eu gosto dele pra... Vou chegar e vou falar pra ele. Qual que é o pensamento da gente. Da hora que tava descendo aqui se via. Você desculpa, velho. Tipo, tal. A gente vai mirar em você. Como eu não sei quem o Diego vai mirar. Pode mirar em mim. Pode mirar na Sabrina. Tá todo mundo... É isso. Sabrina é a única que eu não vou mirar. Eu sei. Mas você tá entendendo? Mas se você mirar em mim, eu vou entender. Se você mirar em... Cara, chega... Tá chegando esse momento? Que é o momento mais temido. É pra mim. É o momento mais temido. Eu nem queria ser fazendeiro nesse momento agora. raram e влиoso. Savare um violão. Savare um violão. Savare um violão. Inscrição e trilhação de silencio.